E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais uma dica do Forza Motor Sport 7. Hoje a gente vai falar sobre câmbio manual com a embreagem. A gente vai fazer algumas comparações e tirar algumas dúvidas também que o pessoal faz durante as lives. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aquele like aí como feedback. E qualquer dúvida, sugestão, deixe aí nos comentários. Primeiro eu vou te mostrar nas opções de controle o layout que eu uso aqui pra embreagem. A primeira coisa que eu recomendo você fazer é trocar o freio de mão pela embreagem. Assim, a sua embreagem vai ser o botão A. Caso você não tenha experiência em utilizar a embreagem, eu vou te dar uma opção aqui pra você treinar. Você vai entrar no modo jogo livre. Aí eu recomendo você escolher o circuito de Le Mans. Não deixa a drive atar, só você mesmo. Você aperta o botão X e seleciona o circuito que não tem chicane. É esse último aqui. Apertou o A, aperta de novo para confirmar e iniciar a corrida. Depois que você entrar no circuito de Le Mans, você vai até aquela reta longa e você vai nas assistências e ativar o câmbio manual com a embreagem. Mas lembre de fazer antes aquela configuração que a gente fez de colocar a embreagem no botão A. Você vai fazer o seguinte, o botão A e B você vai apertar eles ao mesmo tempo na hora de subir a marcha. E o A e o X ao mesmo tempo pra reduzir a marcha. Você vai praticar nesse circuito aqui nessa reta. Você pode escolher até um carro mais lento, caso você queira treinar com outro carro específico. Eu vou te dar um exemplo aqui de como que eu faço. Aqui a única coisa que você vai fazer é acelerar na reta e apertar os dois botões ao mesmo tempo. Você vai reparar, caso o seu controle tenha um modo vibração, que quando você está chegando no limite de rotação, o controle começa a vibrar. Aí você troca de marcha. Você vai ficar fazendo esse procedimento até você se acostumar. Aperta os dois botões ao mesmo tempo. Aí depois você faz o teste de redução de marcha. Aperta o freio, solta o acelerador e vai apertando os dois botões ao mesmo tempo, o A e o X. Aí você começa novamente. Acelera o carro, aperta o A e o B para subir a marcha. Você pode pegar um carro mais lento, se você acha que está complicado no começo. Aperta os dois ao mesmo tempo. Aí reduz de novo. Aperta o freio, o A e o X. Beleza? Esse é o procedimento de treinamento. Depois que você viu como que eu faço para trocar de marcha, agora a gente vai fazer uma comparação de câmbio automático, câmbio manual e câmbio manual com a embreagem. Nesse exemplo aqui, a gente vai utilizar o câmbio automático. Ou seja, não é você que está controlando a troca de marcha. Repara que a troca de marcha com o câmbio automático é mais lenta. Você está vendo ali que ele não estica o giro do carro e o retorno é bem lento. Isso aqui é o câmbio automático. Vamos ver o tempo que ele vai fazer. Olha só, 114.532. Velocidade máxima de 162 km por hora. Agora essa aqui é uma opção de câmbio manual, mas sem embreagem. Olha só, repara que eu consigo esticar a marcha, mas o retorno do giro é bem lento. Repara que eu troco a marcha e depois ele volta e o giro é lento. Isso aqui é o câmbio manual sem embreagem. O tempo foi de 114.398 e a velocidade máxima foi de 164. Agora eu vou te dar um exemplo de câmbio manual com embreagem. Olha só, repara a aceleração do carro. Olha a troca de marcha. A retomada de aceleração é muito mais rápida. O carro ganha muito mais impulso. E olha o tempo que ele vai fazer. 13 segundos, 814. Velocidade máxima de 171 km. Olha só, numa reta de 40 metros, eu fiz uma média de 1 segundo mais rápido utilizando o câmbio manual com embreagem e ainda ganhei mais velocidade. E não se esqueça, se você está curtindo a dica até agora, deixa um like aí como feedback para me saber se eu posso trazer mais conteúdos como esse para você. Tem outra dúvida que o pessoal sempre pergunta é se a gente deve trocar de marcha segurando o acelerador ao mesmo tempo ou se a gente tem que trocar de marcha e soltar o acelerador e apertar. Então a gente vai fazer uma análise de alguns pilotos que estão no ranking mundial para ver se eles trocam de marcha apertando o acelerador ao mesmo tempo ou se ele solta o acelerador para trocar de marcha. O primeiro exemplo aqui é de um piloto da classe B que está entre os top do mundo. E a gente vai observar aqui se ele solta o acelerador olhando pela telemetria na hora de trocar de marcha. Repara que ele está de quarta marcha e ele vai pular para a quinta. E a gente vai olhar na telemetria ali se ele solta o acelerador na hora que ele vai trocar de marcha. Olha só, ele não soltou o acelerador, manteve a aceleração na hora de trocar de marcha. Ou seja, não tem necessidade nesse caso aqui de soltar o acelerador na hora de trocar a marcha. Aqui a gente tem outro exemplo de um piloto profissional trocando de terceira para a quarta marcha sem soltar o acelerador. Olha só. Ele não soltou o acelerador na troca de marcha. Mas nesse caso aqui há uma exceção. Repara que nesse momento o piloto na troca de marcha ele solta o acelerador. Isso que ele está fazendo é uma técnica de troca de potência por controle. Isso é bastante comum com carros de classe alta que tem bastante torque. A técnica se tornou frequente em saídas de curvas de baixa e de média velocidade. Veja nesse exemplo aqui, o piloto não está utilizando o controle de tração e para ele evitar que o carro perca a traseira, ele adianta uma marcha para o carro sair com menos torque e com mais aderência. Lembrando que carros modernos de corrida você não tem necessidade de utilizar o câmbio manual com embreagem porque esse carro já tem uma tecnologia de troca de marcha muito alta e uma eficiência muito boa. Então não se esqueça, carros de corrida GT não precisam utilizar o câmbio manual com embreagem. Observando aqui o placar de líderes da classe E, os melhores tempos, está vendo o ABS ali? Não tem nenhuma bolinha, quer dizer que a pessoa não está usando o ABS para fazer a melhor volta. Está vendo o TCS? Não tem nenhuma bolinha, a pessoa não usa nem controle de tração, nem controle de estabilidade. Controle de estabilidade, eu já recomendo você não utilizar em nenhuma classe. Está vendo o alto ali? Não tem nenhuma bolinha, quer dizer que a pessoa utiliza o câmbio manual com embreagem para fazer uma volta rápida nessa classe aqui. Observando a classe D, não tem nenhuma bolinha, quer dizer que a pessoa não está utilizando o freio ABS, não usa controle de tração, nem controle de estabilidade. E o alto ali quer dizer que ele usa o câmbio manual com embreagem nessa classe aqui. Aqui na classe C, da mesma forma. Na classe B também, os melhores tempos não usam assistência. Na classe A também, não tem necessidade de utilizar assistência. Aqui na classe S, repara que no TCS ali, tem a metade da bolinha, quer dizer que a pessoa está utilizando o controle de tração em alguns carros. Então, já nessa classe aqui, alguns carros têm a necessidade de utilizar o controle de tração. Mas observando o alto ali, dá para ver que o pessoal aqui utiliza câmbio manual com embreagem. Observando aqui na classe R, já dá para a gente ver que o número de carros que tem que utilizar o controle de tração já aumentou um pouco. Observando na classe P, o pessoal está utilizando o controle de tração e o câmbio manual com embreagem também. Observando na classe X, aqui já é uma classe extrema. Aqui é o carro de Fórmula 1 2017, um carro moderno, que tem um sistema de troca de marcha bem aprimorado, bem moderno. Então, aqui não tem necessidade de você usar o câmbio manual com embreagem. Aqui você só utiliza o câmbio manual, porque o sistema de troca de marcha já é muito eficiente. Então, essa foi mais uma dica de assistência do Fosa Motorsport 7. Se você é novo no canal, depois dê uma olhada nas outras listas de dicas de pilotagem do Fosa Motorsport que tem aqui no canal. Se tiver com mais dúvidas de como jogar com câmbio manual e embreagem no Fosa Motorsport, deixe aí nos comentários.